Ai, nice to meet you. Nice to meet you too. What's your name? Oh, my name is Jessica. Jessica. Mas você pode me call me Jessica. Ok, Jessica. Ai, eu vou pegar a máquina pra tirar uma foto. Hi, tudo bem? Eu sou o Valdomiro Lacerda. Oi, Valdomiro. I love your job. I love your job too. Agora mesmo tava falando mal de futebol. Cala a boca! Cala a boca que isso aí serve pra você também, garoto. Disfarça. My name is Joana. Yes, Joana. O que uma celebridade como você está fazendo aqui na minha pensão? Deixa eu vir aqui pra comer a Dona Jo. Oi? Desculpa, desculpa. Tô comendo a pensão da Dona Jo, né? Ah, tá. Só vim almoçar, Dona Jo. Ei, Dona Jo, hein? Gostou de me ver? Então curte, comenta e assina o nosso canal. Nesse botãozinho aqui embaixo pra acompanhar a gente. Beijo e minha arte.